aqui através do nosso canal no YouTube, Grupo Embiara de Comunicação. Agora estamos recebendo nos estúdios o vereador Hudson Fiusa. O vereador Hudson faz parte também do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19, o coronavírus. Outro que está trabalhando aí dia, tarde, noite, madrugada, para tomar as decisões, trazer as orientações importantes a toda a população. Primeiramente, Hudson, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Embiara Notícias. Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Embiara, bom dia, Marcinho, bom dia, Carlinhos. Um prazer estar aqui novamente para a gente, mais essa luta, mais essa demanda da nossa cidade, a gente agir com responsabilidade, agir com coerência e, às vezes, não agir com emoção numa situação tão grave igual essa. Até porque, nós temos sempre falado isso, Hudson, uma situação totalmente atípica. Eu acho que, quero acreditar que qualquer ser vivo hoje não tenha vivido nada parecido. Talvez as pessoas de bem mais idade possam querer falar na Segunda Guerra Mundial, não sei, não vivi a época, então eu posso dizer, né, questão de outras situações. Mas, pelo menos, para uma geração mais nova, né, uma situação, assim, totalmente diferente. E a gente trouxe você aqui, Hudson, para falar e até para esclarecer aos ouvintes, né, que muitas vezes as pessoas pensam primeiramente na crítica, independente do assunto que seja, tem que criticar e depois procurar saber quais são as informações. Que é a questão do funcionamento dos serviços vulnerários. E nada melhor do que você, porque você tem anos de experiência à frente do ML. Já são mais de 20, Hudson? Sim, são 24 anos. 24 anos. Então, você conhece bem essa realidade, né, tantos e tantos atendimentos. E, acima de tudo, você é respeitado pelo trabalho que faz e, principalmente, junto, também, né, aos agentes vulnerários, aos donos de funerários da cidade. E foi realizado, nós estamos sabendo, uma reunião importante com eles, que é bastante esclarecedora. Gostaria que você pudesse passar também para o nosso ouvinte. Sim, estava tendo muita dúvida em relação a velórios, a sepultamento, principalmente no início dessa semana. A gente foi abordado várias vezes, durante a noite, durante a madrugada, até mesmo pelos hospitais, agentes funerários que, às vezes, iam atender algum óbito, algum serviço funerário nos hospitais. Então, estava todo mundo, assim, meio que perdido, meio que o que fazer. Então, após a reunião do comitê, a última reunião do comitê, nós propusemos aos donos de funerária, aos agentes funerários, uma reunião, foi marcada pela secretária Diane, com a vigilância sanitária. Então, nós tivemos ontem pela manhã, com os agentes funerários e proprietários de funerário que puderam ir na vigilância sanitária, junto com a Magali, lá na sede da Secretaria de Saúde. Diferente de outros municípios, citando, por exemplo, Belo Horizonte, o comitê em Araxá ainda utilizou bastante o bom senso, né, Hudson? O prefeito Alexandre Calil, por exemplo, proibiu expressamente a realização de qualquer tipo de velório. Nesse sentido, houve ainda um bom senso. Ou seja, os velórios que não sejam, obviamente, de pessoas falecidas pelo coronavírus, eles poderão ser realizados em Araxá, mas com limitações. Sim, na reunião do comitê, o que nós levamos para o comitê, foi a questão, como você falou, do bom senso. O exemplo que eu citei lá, sem dar nomes, né, lógico, o problema é falar, falece o pai do Zé das Coves. A gente chegar para o Zé das Coves, explicar a situação para ele, que ele não pode fazer o velório do pai dele, que tem que sepultar de imediato, é uma coisa. A outra situação é falecer uma pessoa influente na cidade, uma pessoa conhecida na cidade, muito conhecida, e a gente chegar para essa pessoa e falar, ó, familiares, você não pode fazer o velório dela. Então, eu falei com o comitê, infelizmente, isso vai criar dois pesos, duas medidas. Então, a gente tem que ter o bom senso aqui no comitê de resolver essa situação. A secretária de Anne já estava com uma sugestão a ser seguida, a gente pôs essa sugestão em votação e foi aceita. Então, em Araxá, fechou-se o passo da saudade, por questão do tamanho do passo da saudade, das salas serem pequenas. Espaço muito apertado. Espaço apertado, aglomeração de pessoas muito fácil ali dentro. Então, ela sugeriu a questão da abertura dos ginásios poliesportivos. Na hora da reunião, ela ainda não tinha quais ginásios seriam disponíveis, mas depois, já de imediato, colocou-se o ginásio da Escola Municipal da Dona Gabriela, com a entrada ali pela Rua Mário Campos, de ficar, no máximo, dois velórios por ginásio, no máximo, 20 pessoas, descontrolada a entrada de 20 pessoas nesse velório, o prazo máximo do velório de três horas e o sepultamento até as 17 horas no cemitério. Então, o velório fica ali até pelas 16h30, no máximo, para ter o cortejo, chegar no cemitério, até as 17h30, fazer o sepultamento. Proibido o velório noturno. O que acontecer de óbito no horário noturno, que seja cadáver que vai passar pelo IML, o IML vai permanecer com esse cadáver lá até amanhecer o dia, para a funerária fazer a remoção. E os óbitos ocorridos em hospital, que já ocorreu, esse cadáver vai ser removido pela funerária, até a empresa funerária, e sem o acesso da família a esse cadáver durante a noite, e assim que amanhecer, vai para o velório, no máximo, três horas. Em relação aos cadáveres, Hudson, como que fica o trabalho do próprio IML, do próprio, os agentes funerários, na questão do agente funerário, na preparação do corpo, do IML, se precisar de fazer algum tipo de autópsia no cadáver, por exemplo, o que não deixa de ser bastante arriscado para vocês? Nós recebemos um comunicado, uma determinação da superintendente de polícia técnico-científica, de que os cadáveres que necessitarem de necrópsea, que passarem pelo IML, que não seja feita a abertura do corpo, durante a necrópsea, que seja feita o exame externo do cadáver, seja descrito todas as lesões no exame externo, determinada a causa da morte, e por ventura, se necessitar de coleta de material, para exame toxicológico, teor alcoólico, ou coleta de projetil no corpo, que se não faça, a não ser que esteja necessidade apenas de incisões pequenas, por exemplo, na coleta de projetil, no mais, só exame externo libera o corpo, se necessário, posteriormente, fazer a exumação para poder fazer os exames complementares que necessitar. Em relação às causas naturais, que não necessitam de passar pelo IML, ontem, até na reunião, não está nessa norma que o comitê elaborou, mas nós decidimos lá com os agentes funerários, a questão de preparação de corpo, de tanatoproxia, de embalsamamento, de não ser realizado, até mesmo porque o velório vai ser por, no máximo, três horas, o cadáver que necessitar, às vezes, por questão de secreções, esse tipo de coisa, eles vão fechar a urna, às vezes, deixar só no visor ali, para aguardar até o período do velório, cadáveres que precisarem ser transladados para outro município, vai lacrar o cadáver aqui, na cidade, vai levar para outro município, mesmo sem preparação, vai ser urna fechada, e cadáveres que vierem de outros municípios para ser sepultado, sepultamento imediato, sem velório. Hudson, uma das polêmicas que surgiu nessa definição, foi em relação, exatamente, à utilização do ginásio da Escola Municipal Dona Gabriela, que envolve lá, mais a questão de crianças, mas, a gente até conversando com você, há outros ginásios, que também serão utilizados para esse velório, até mesmo, você discutiu isso, na reunião de ontem, até pela, pela, a questão do translado, do caminhar, do cortejo, até os cemitérios, principalmente voltado aqui ao cemitério São João Batista. É, foi até sugerido, pelas empresas funerárias, foi discutido isso na reunião, já repassei isso para a secretária, para a Diane, já está disponível, o ginásio da Escola Dona Gabriela, já estão sendo feitos os velórios lá, foi disponibilizado, o ginásio da Vila São Pedro, e o ginásio Santa Luzia, por não ter mais de dois cadáveres, dois velórios, em cada ginásio, em cada, o momentâneo, né, se tiver dois, no Dona Gabriela, vai ser montado o outro, nesses dois outros ginásios, e sugestão dos agentes funerários, que priorizar o ginásio Santa Luzia, por questão até de logística, como você falou, a questão do cortejo funeral, os acessos aos cemitérios, no ginásio Santa Luzia, fica melhor, a questão de deslocamento, para esses dois cemitérios, se for no cemitério, no ginásio, do Santa Luzia, a logística fica melhor, mas foi passado para a secretária, e agora, assim que as funerárias forem, prestando o seu serviço, eu acho que isso já vai ser, resolvido com a parte de logística da prefeitura, a direcionamento para qual o ginásio. Agora, como você bem explicou, né, Hudson, caso aconteça o óbito, com a constatação do coronavírus, o corpo já sai pronto para o velório, aliás, ele nem vai ser realizado o velório, o corpo já sai pronto ali, para o sepultamento, ou dos hospitais, ou no caso, se ocorrer na UPA também. É isso, já teve dois casos, se não me engano, um na Santa Casa, e um na UPA, nos últimos três dias aí, e a orientação, a determinação, é que saia do hospital direto, para o sepultamento, por isso, se ocorrer durante a noite, ou permanece no ML, ou permanece na empresa funerária, até amanhecer o dia, e o horário do sepultamento, então vai direto.